Não quero interromper teu silêncio, ó Pai Mas é sorando que eu encontro paz O vento da aflição Quero apagar a chama da minha adoração O mundo é o oceano, minha carne é o furacão Minha vida é um barquinho, buscando direção Descanso em minha alma E acalma a tempestade que agita o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando, mas é te adorando Que venço o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço este mundo Se for em tua presença Acalma o meu coração O barulho do mar Vem pra me confundir Ó Pai, não deixe as ondas Minha fé diminui Perdoa se pensei Que em meio ao teu silêncio Não estivesse aqui Viver na superfície Sem poder respirar É o mesmo que morrer Por não te adorar Por não te adorar És meu oxigênio Senhor, sinto a presença Minha fé vai naufragar Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando Mas é te adorando Que venço o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço este mundo Se for em tua presença Acalma o meu coração Acalma o meu coração Senhor Acalma o meu coração O vento está soprando Mas é te adorando Que venço o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço este mundo Acalma o meu coração Estou aqui Acalma o meu coração Acalma o meu coração E não sei o meu coração Eu sou pecador Acalma o meu coração 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 Estou aqui Pra ser amado e te amar Te olhar nos olhos e deixar-me Apaixonar diante de ti Pra me render ao teu amor E confessar minhas fraquezas Sou pecador Também estou aqui Pra pedir perdão Pelas almas que ainda não Buscam teu coração Te amar Porque não te ama Te adorar Por quem não te adora Espera Por quem não espera em ti Deus que não crê em mim Estou aqui Senhor Te amar Por quem não te ama Por quem não te ama Por quem não te ama Por quem não te adora Espera 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 Por quem não espera em ti Por quem Pelos que não creem eu Estou aqui Senhor Estou aqui 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 Meu Senhor Aplauda o Senhor Da sua vida Aplausos 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 Quero te ofertar Mas ainda é pouco eu sei Se comparado ao que ganhei Não sou apenas servo Teu amigo me tornei Te louvarei Não importam as circunstâncias Adorarei Somente a Ti, Jesus Te louvarei Te louvarei Te louvarei Junto aos Teus pés Pois prazer maior Mas ainda é pouco eu sei Se comparado ao que ganhei Não sou apenas servo Teu amigo me tornei Te louvarei Te louvarei Não importam as circunstâncias Adorarei Te louvarei Não importam as circunstâncias As circunstâncias Adorarei Somente a Ti Somente a Ti, Jesus Te louvarei 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 O Espírito de Deus está neste lugar O Espírito de Deus se move neste lugar Está aqui para consolar Está aqui para libertar Está aqui para guiar O Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus está neste lugar O Espírito de Deus se move neste lugar Está aqui para consolar Está aqui para libertar Está aqui para guiar O Espírito de Deus está aqui Move-te em mim Move-te em mim Toca minha mente e meu coração Enche minha vida do teu amor Move-te em mim O Espírito de Deus está neste lugar O Espírito de Deus se move neste lugar Está aqui para consolar Está aqui para libertar Está aqui para libertar Está aqui para guiar O Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus está neste lugar O Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus se move neste lugar O Espírito de Deus se move neste lugar O Espírito de Deus se move neste lugar Move-te em mim Move-te em mim Toca minha mente e meu coração Enche minha vida do teu amor Move-te em mim Deus Espírito Move-te em mim Move-te em mim Move-te em mim Toca minha mente e meu coração Enche minha vida do teu amor Move-te em mim Deus Espírito Move-te em mim Move-te em mim Move-te em mim Toca minha mente e meu coração Enche minha vida do teu amor Move-te em mim Deus Espírito Move-te em mim Move-te em mim Move-te em mim Move-te em mim Deus Espírito Move-te em mim Deus Espírito Move-te em mim Move-te em mim Deus Espírito Move-te em mim Move-te em mim Sei que os que confiam no Senhor Revigoram suas forças Suas forças se renovam Posso até cair ou vacilar Mas consigo levantar Pois recebo dele asas E como águia me preparo pra voar Eu posso ir muito além de onde estou Vão as asas do Senhor O teu amor é o que me conduz Posso voar e subir sem me cansar Ir pra frente sem me fatigar Vou com as asas Como um aguião Pois confio No Senhor Sei que os que confiam no Senhor Revigoram suas forças Suas forças se renovam Posso até cair ou vacilar Mas consigo levantar Pois recebo dele asas E como águia me preparo pra voar Eu posso ir muito além de onde estou Vou nas asas Vou nas asas do Senhor O teu amor é o que me conduz Posso voar Posso voar e subir sem me cansar Ir pra frente sem me cansar Ir pra frente sem me fatigar Pra ser um vencedor Pra ser um vencedor Nas asas do Senhor Vou voar Vou voar Eu posso ir muito além de onde estou Vou nas asas Vou nas asas do Senhor Vou nas asas do Senhor O teu amor é o que me conduz Posso voar e subir sem me cansar Ir pra frente sem me fatigar Vou com asas do Senhor Como um águia Pois confio no Senhor Confio no Senhor Confio no Senhor Confio no Senhor Amém Deus está aqui neste momento Sua presença é real em meu viver Entregue sua vida e seus problemas Fale com Deus, Ele vai ajudar você Oh, Deus te trouxe aqui Para aliviar o seu sofrimento Oh, Ele é o autor da fé Do princípio ao fim Em todos os seus tormentos Oh, e ainda se vier Noite traiçoeira Se a cruz pesada for Cristo estará contigo E o mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo Oh, e ainda se vier Noite traiçoeira Se a cruz pesada for Cristo estará contigo E o mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo Seja qual for o seu problema Fale com Deus, Ele vai ajudar você Após a dor, vem a alegria Pois Deus, Ele vai ajudar você Pois Deus é amor E não te deixará sofrer Oh, Deus te trouxe aqui Para aliviar o seu sofrimento Oh, Ele é o autor da fé Do princípio ao fim Em todos os seus tormentos Oh, e ainda se vier Noite traiçoeira Se a cruz pesada for Cristo estará contigo E o mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo Oh, e ainda se vier Noite traiçoeira Se a cruz pesada for Cristo estará contigo E o mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo Mas Deus te quer sorrindo Mas Deus te quer sorrindo Sorrindo Oh, e ainda se vier Mas Deus te quer sorrindo Oh, e ainda se vier É só hino Eu me abro ao teu querer Eu me rendo a tua voz Quero me submeter Quero conhecer teus planos Eu me abro ao teu querer 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 Me arrependo dos meus planos Eu me abro ao teu querer 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 Eu creio em ti Eu me abro ao teu querer 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 poder ó dá-me de beber da água da fonte da vida antes que o ar já houvesse ó dá-me ó dá-me ó dá-me Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto